Música Sabe-se que as abelhas existem há pelo menos 42 milhões de anos. Embora tenha sido os egípcios os primeiros a criar abelhas, a palavra colmeia vem do grego. Porém, escavações arqueológicas no norte de Israel revelaram evidências de apicultura praticada há 3 mil anos, incluindo restos de antigos favos de mel que os pesquisadores envolvidos acreditam ser as mais antigas colmeias já descobertas. Música No Brasil, a apicultura foi introduzida em 1938, passando a se tornar boa opção aos agricultores. Música A primeira abelha a ser trazida foi da espécie Apis melifera, quando o padre Antônio Carneiro trouxe da região do Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro. Outras raças da mesma espécie foram chegando às regiões Sul e Sudeste, por imigrantes europeus. Música Com a chegada da abelha africana em 1956, a apicultura tomou um novo rumo. De forma acidental, essas abelhas acasalaram com as abelhas de raça europeia, formando um híbrido natural chamado de abelha africanizada. Música A agressividade dessas abelhas causou inicialmente um problema no manejo dos apiários, e muitos apicultores abandonaram a atividade. Música Após os anos 70, com o desenvolvimento de técnicas adequadas, a apicultura passou a crescer e se expandiu para as outras regiões do país. E foi quando ocorreu o primeiro congresso brasileiro de apicultura. Música O abelha nosso se orgulha em compartilhar essa história no dia tão importante para a categoria. Deixamos aqui o nosso parabéns a todos os amigos apicultores. Música Música